Pelo Campeonato Carioca, cruzamento de Wellington Nem e conclusão de Fred. Fluminense 1, bom sucesso 0. Na comemoração, homenagem a Chico Anese. Saulo fez falta em Wellington Nem na área. Pênalti que Fred cobrou e depois repetiu a imitação do professor Raimundo. A escolinha do professor Raimundo ali marcou a maioria dos brasileiros, né? Todo mundo assistia. Fluminense 2, bom sucesso 0.